Num pequeno município localizado no interior do estado do Alagoas, nasceu um dos nossos principais escritores, ninguém mais, ninguém menos que Graciliano Ramos. Ele, que já atuou como comerciante e também como político, criou gosto pela escrita desde a infância e, ao longo do tempo, escreveu diversos livros que, hoje em dia, são fundamentais para a literatura brasileira. Em especial, a década de 30 foi muito marcante para esse escritor alagoano, porque foi nesse período que ele publicou vários títulos, sendo que três deles estão entre os seus principais romances. Em 1934, a editora Ariel, que, curiosamente, também publicou alguns dos primeiros romances de Jorge Amado, lançou um livro chamado São Bernardo, que é um dos mais conhecidos do Graciliano. Dois anos depois, em 1936, enquanto o autor estava preso durante o governo de Getúlio Vargas, a editora José Olimpio consegue publicar Angústia, que também é um outro trabalho muito importante. Já em 1938, um ano depois de ser libertado, surge novamente pela editora José Olimpio aquele que seria o seu romance mais famoso, chamado de Vidas Secas, uma verdadeira obra-prima da literatura nacional. Vidas Secas é um romance muito comovente ambientado no sertão nordestino. Ele tem cerca de cento e poucas páginas e atualmente é publicado no Brasil pela editora Record. Ano passado, em 2018, foi muito especial porque Vidas Secas completou 80 anos de existência. É um daqueles livros nacionais imprescindíveis, que, mesmo sem ler, muita gente já ouviu falar. Ao iniciar a leitura, nós acompanhamos uma família de retirantes sofrendo muito com a seca enquanto caminham sem rumo pelo sertão. Eram basicamente o vaqueiro Fabiano, sua esposa Vitória, seus dois filhos, que não sabemos o nome, e também uma cadelinha chamada Baleia. A situação era completamente desesperadora. Eles estavam num sol de matar, sem água, praticamente sem comida, e, além disso, estavam exaustos de tanto caminhar. Numa certa hora, eles encontram uma fazenda abandonada, cujo dono tinha ido embora, muito provavelmente por causa da seca. Só que o problema é que não tinha nada ali. Estava sem gado, tinham várias plantas mortas, não havia nada que pudesse aliviar minimamente todo aquele sofrimento. Fabiano e sua família já estavam perdendo as esperanças, já estavam sem forças, quando, de repente, a baleia, a cadelinha, sai correndo em direção ao morro. Pouco tempo depois, Baleia volta com um preá na boca, que ela tinha conseguido caçar e levou para os seus donos, o que foi uma grande alegria e também fundamental para a sobrevivência de todos. Havia também uma nuvem no céu que só aumentava e dava sinal de que finalmente iria chover. Tudo isso fez Fabiano renovar suas esperanças e também criou nele um desejo muito grande de trabalhar naquela mesma fazenda futuramente. Passou, então, algum tempo e a seca já não castigava o sertão naquela mesma intensidade. Vemos que o dono da fazenda havia retornado e que Fabiano trabalhava agora naquele local, enquanto morava também lá com a sua família. Os capítulos seguintes vão nos apresentando os personagens de forma mais profunda, enquanto eles vivem nesse período com menos seca, mas não necessariamente sem problemas. Fabiano vemos que é um homem mais bruto, que tinha muita dificuldade em se comunicar, em mostrar o que sentia, mas que ao mesmo tempo era bastante sonhador e também valorizava sua família. Já Vitória é uma mulher trabalhadora que sonha em ter uma vida mais confortável e que também sempre se lembra de todo o sofrimento que ela e a sua família passaram. No caso dos filhos, um admira o pai e faz de tudo para chamar atenção, enquanto o outro é mais apegado à cadelinha e também se sente mais confortável próximo da mãe. Baleia também tem grande destaque nesse livro e é uma das personagens mais importantes, inclusive. Além disso, ela tem uma característica interessante que é de ser extremamente humanizada. Ela vive pelos seus donos, ela se preocupa com eles, ela tem desejos, tem sonhos, aprova certas atitudes, desaprova outras e por aí vai. Vidas Secas é um livro muito rico, apesar da pequena quantidade de páginas. É um livro que possui várias particularidades e por isso também possui muitas características importantes de se perceber. Cada capítulo desse livro é narrado em terceira pessoa e funcionam quase que de forma independente, como se fossem contos. Alguns são mais focados para os personagens, outros trabalham mais determinados eventos e situações. Mais um detalhe é que esse romance, escrito nos anos 30, faz parte da segunda geração modernista e também é muito caracterizado pelo regionalismo, que era uma característica muito comum na época. A proposta de Graciliano Ramos com esse livro é de apresentar ao leitor uma perspectiva do homem do campo diante das adversidades, no caso aqui representadas pela seca, pela miséria e pela injustiça. Os retirantes têm de lutar para sobreviver num local onde, em determinadas épocas do ano, a natureza é muito dura, marcada pela aridez, pelo calor excessivo e pela falta de chuva. Na mesma medida, essas pessoas também sofrem com os abusos das autoridades e também com a exploração frequente dos mais ricos. Por essas e outras, que o título Vidas Secas é muito pertinente. Ele indica tanto um retrato da seca no Nordeste quanto as dificuldades presentes na vida das pessoas mais humildes. Graciliano também nos mostra como muitas vezes os personagens são marcados por sentimentos contraditórios, seja numa determinada hora por esperança, seja em outro momento por incerteza. Às vezes eles são esperançosos, pensam que algo melhor está por vir, enquanto às vezes também eles sentem receio, têm muito medo de vivenciar novamente todo aquele sofrimento. Enquanto aquela família não tinha absolutamente nada, o maior desejo era ter o mínimo para sobreviver. E agora que a condição está um pouquinho melhor, o medo que atormenta é o de perder tudo. Um outro aspecto muito importante em Vidas Secas envolve o foco que Graciliano Ramos dá para a importância da comunicação, de como a ausência disso faz com que algumas pessoas sejam constantemente exploradas. Percebemos como o simples fato de ter dificuldade em se expressar gera desigualdade, principalmente porque essa carência faz com que os homens não tenham recursos para se defender. O principal exemplo na obra diz respeito ao próprio Fabiano, que muitas vezes se enxerga mais como um bicho do que como um homem. Ele tem muita dificuldade em se comunicar e, por isso, sofreu muito nas mãos da polícia e também do patrão. Fabiano tem consciência disso, de que se ele conseguisse se fazer entender, se utilizar da linguagem de forma mais coerente, ele automaticamente conseguiria se virar melhor diante dos problemas. O autor parece tentar nos dizer como a miséria extrema é a grande responsável por essa situação, ela que impossibilita o homem de se educar, de conseguir ter a chance de ter uma vida melhor. Enfim, Vidas Secas é, com certeza, um dos maiores livros da nossa tão rica e fascinante literatura e, na minha opinião, é também um dos mais emocionantes, pelo menos dos que eu já li. Graciliano Ramos nos presenteia com uma obra magnífica que transmite ao leitor uma triste realidade presente tanto na sua época quanto ainda, infelizmente, nos dias de hoje. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da resenha de hoje e aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles que o canal recebe uma pequena comissão. E também vou deixar aqui embaixo o link do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo em que você pode contribuir com um pequeno valor mensal e, além de ajudar o Leia Pra Viver, recebe também algumas recompensas. E também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro ou tem interesse em ler e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!